Agora é hora de viajar pela história com a Vox. Oferecimento Netflix, a internet com ultra velocidade em Catanduva. Assine, velocidade de 100 mega por apenas 99,90. Preço fixo e sem alteração. 100 mega por 99,90. Ligue 10617. Os 140 anos do nascimento de um dos maiores gênios da história. A condenação à morte de quem matou o assassino de Kennedy. Falando em presidente que morreu, viajaremos até 1985 para relembrar Tancredo Neves. É agora, no giro por esse dia, no passado. Aperte os cintos. É hora de viajar na máquina do tempo. Vox. Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história. Brilhante, né? Por razões políticas, ele acabou renunciando à sua nacionalidade alemã. Migrou para os Estados Unidos, onde ocupou o cargo de professor de teoria da física na Universidade de Princeton. Ah, e você sabe aquela foto dele mostrando a língua? Essa mesmo. Ela faz aniversário hoje. Foi tirada no dia 14 de março de 1951, portanto, há 68 anos, quando Einstein comemorava 72 anos de idade. Um fotógrafo chegou, pediu que ele sorrisse para sair bem no retrato, e ele fez essa cara, criando uma das imagens mais conhecidas da história da humanidade. Albert Einstein morreria cerca de 3 anos depois da foto, em 1955. Relembramos hoje o nascimento dele em 14 de março de 1879, na Alemanha, há exatamente 140 anos. Sabe quem era Jack Leon Ruby? Ele era empresário da noite, uma figura conhecida das quadrilhas dos Estados Unidos, Mas ficou para a história mesmo, por ter assassinado o assassino do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Eu falo de Lee Harvey Oswald. Sabe que existe toda essa interrogação a respeito da morte de Kennedy, porque Oswald, o único acusado de fato pelo crime, negava. Dois dias depois do assassinato do presidente Kennedy, enquanto Oswald era transferido sob custódia policial da cadeia municipal para a cadeia estadual, ele foi baleado e morto diante das câmeras por Jack Ruby. Foi o primeiro assassinato transmitido ao vivo na história. Jack alegou razões passionais para cometer o crime, diz que pensou que seria visto como um herói nacional. Jack Ruby acabou morrendo em 1967, enquanto esperava por um novo julgamento, porque em 14 de março de 1964, um tribunal de Dallas declarava Ruby culpado pelo assassinato de Oswald, sendo então condenado à morte. Há 55 anos. Primeiro civil eleito após 21 anos de regime militar no Brasil, o mineiro Tancredo de Almeida Neves deveria assumir a presidência da república em 15 de março de 1985. A festa da posse estava pronta, mas não aconteceu. O presidente eleito foi internado às pressas em Brasília, e até o anúncio da morte dele, que seria em 21 de abril, Tancredo seria submetido a sete cirurgias. Sua internação acontecia em um dia como hoje, ou seja, na véspera de tomar posse, após participar de uma missa celebrada em sua homenagem, quando ele começou a se sentir mal. Há 34 anos. Hoje é quinta-feira, 14 de março de 2019. É mais um dia pra fazer história. Há 34 anos.